Vem um toque pelo rádio me passando a visão Fala comigo, chapa quente, fala comigo meu parceiro Vai rolar putaria com a mulher dos alemão Caralho, parceiro, qual é essa mulher? Elas tenta na piroca, elas mama os irmão Vai rolar putaria com a mulher dos alemão Vai rolar putaria com a mulher dos alemão Eu nem ia falar, mas o bagulho ficou doido Sentar na piroca chamando ele de bobo Sentar na piroca chamando ele de bobo Sentar na piroca, sentar na piroca Sentar na piroca chamando ele de bobo Vem um toque pelo rádio me passando a visão Fala comigo, chapa quente, fala comigo meu parceiro Vai rolar putaria com a mulher dos alemão Caralho, parceiro, qual é essa mulher? Elas tenta na piroca, elas mama os irmão Vai rolar putaria com a mulher dos alemão Vai rolar putaria com a mulher dos alemão Vai rolar putaria com a mulher dos alemão Eu nem ia falar, mas o bagulho ficou doido Sentar na piroca chamando ele de bobo Sentar na piroca chamando ele de bobo Sentar minha piroca, sentar metar minha piroca, sentar metar minha piroca Chamando ele de bobo